Você pediu, e a Rede Brasil traz de volta um dos grandes sucessos da TV Mundial, Pássaros Feridos. Não, obrigada. Eu nem sugaria em perturbar seus... pequenos afanos. Richard Timberlaine, Rachel Ward, Barbara Stanwyck, Jim Simons, Christopher Plummer e mais um super elenco. Para contar a história de Padre Ralf, que passa a vida no dilema de seguir na vida religiosa ou abandoná-la, e viver plenamente o grande amor da sua vida. Não, não entendo. Entende-se. Pássaros Feridos, de segunda a sexta-feira, a partir do dia 23, às 18 horas. Rede Brasil, uma TV ligada em você.